Fala galera, como é que é o Pucuinho? No canal Masculado BR estamos com o nosso terceiro episódio de Lens Island Você pode ver que já nasceu uma abóbora, já cresceu uma abóbora E tá ficando de noite Eu vou fazer o seguinte, eu já peguei também os recursos pra gente fazer o upgrade da cidade Olha aqui, 100 madeiras, 100 pedras, 50 fibras e 64 clay, argila Então vamos dormir que tá escuro e a gente vai resolver isso daí Deixa eu vir aqui, ó Aqui liga pra dormir, beleza O personagem tá com fome, né? Vou pegar essas abóboras aqui logo Pra gente poder comer, né? Ó Não tem segredo E o bom é que a gente pega sementes também, né? Tem uns jogos de plantações aí que você colhe o negócio e não consegue a semente de volta Aí complica, né? Bom, deixa eu ver como é que eu vou fazer pra comer aqui Aqui, ó Vamos trocar aqui, número 4 Aí, muito bom Vamos plantar logo aqui os negócios, né? Deixa eu ver, ó Eu achei um outro pé, galera Eu vou mostrar pra vocês, a gente vai lá Porque hoje a gente vai fazer duas coisas Nossa, só deu isso Aí complicou, hein? Eu tenho que pegar mais abóbora por aí Porque Eu acho que foi 5 que eu colhi e peguei 5 sementes Então a gente sempre vai continuar com a mesma quantia, né? Aí complica Bom Vou fazer duas coisas Primeiro Eu vou lá mostrar pra vocês onde eu achei um outro pé de frutífera, né? E tem um segredo lá também Talvez a gente vai ganhar mais XP E depois a gente vai na cidade pra gente poder fazer o upgrade da cidade, beleza? Vamos lá Deixa eu ver se eu tô indo certo aqui Deixa eu olhar no mapa É, já passei pra cá, ó Pelo que eu vi, não tem nenhum bicho aqui Alguma coisa aqui De perigoso nesse pedaço, né? Então é bem tranquilo Eu peguei aqui Foi umas argilas que tinha aqui Mas é aqui, ó Oi, quase Aqui você tem que pular e apertar o shift Nossa, mano Eu tô vesgo Peraí A outra vez eu tinha acertado de primeira Aí Ó, clica aqui Ativar, né? Nossa, quebrou até a árvore em volta Mas eu peguei uma pira, eu acho Acho que era um pé de pira, né? Será que dá pra plantar isso aqui lá, mano? A gente vai pra lá e vamos ver Vou voltar na minha vila Só pra ver se dá pra plantar isso aqui E depois a gente quebra e desce pra cidade Eu tô com um inventário de madeira, de pedra Eu descobri que essa mochila só vai até 100, né? Então A gente depois tem que ver como é que faz pra ganhar dinheiro Uma moedinha Pra comprar aquela outra mochila que tem lá na cidade Eu ainda não sei como é que ganha dinheiro Mas A gente vai dar um jeito Deixa eu ver aqui se dá pra plantar as pira Vamos ver Isso aqui é o que? É a pira, né? Ah, só dá pra plantar um Eu pontei ali e ele planta só um Entendi Vamos aguar isso aqui, então Número 5 Pai, não tinha aguado isso aqui, não? Aí, pronto Resolvemos a questão dos nossos alimentos aí Agora vamos lá Na cidade pra fazer o upgrade Da cidade Ó, tem umas madeiras aqui que eu não consigo pegar mais Porque o limite da minha mochila é 100 madeiras, né? Vamos ver se Deixa nos comentários se vocês souberem como é que ganha moedas Pra que eu possa ir preparando isso daí Pro próximo episódio, né? Ó, chegamos aqui Clica Upgrade House Plots Eu não sei o que seria isso Talvez aumentar duas casas funcionais, será? Ah, Shop Build Mais dois também Ah, vamos ver E novo Shop Furniture Build Que é uma construção de imóveis, eu acho Aí Fizemos o upgrade O próximo upgrade vai 100, 100, 100 Tem uma Nossa, 150 Eu vou ter que trocar de mochila Porque não vai caber 150 pedras Nem 150 madeiras Vamos ver o que mudou pra cá É, deu umas reformadinhas, né? Eu preciso ver o que tem de novo O que não tem, né? Ainda não dá pra falar com esse cara Não dá pra falar com ela também Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não tem nada aqui Você dá pra usar a cama dos outros? Dá não Tá, vamos descer aqui Deixa eu conversar com esse tiozinho aqui Essas conversas aqui eu já tinha falado na outra vez, né? Não tem nada de novo aí Deixa eu ver aqui, ó Aqui tem essa mochila vendendo São 50 moedas Mas eu não faço ideia como conseguir essas 50 moedas Ó, tem um cara aqui Mas também não falo nada É, tá difícil, hein? Vamos dar uma investigada aqui pra baixo Ó, tem uma loja aqui O que é isso aqui? Festive Franks Vamos ver Ué Ah, dá pra comprar esse quadro aqui de 75 Eu acho que é um blueprint, mano Parece que... Ah, tá Esses... Esses enfeites aqui, né? Mas não é o que eu queria, né? Eu queria um jeito de fazer dinheiro Deixa eu ver esse cara aqui, ó Hello Ah... Dá pra comprar a mesa Ah, dá pra comprar os blueprint das coisas, né? Que tá aqui, ó Isso aqui são as lojas de móveis Você compra o blueprint Aí você vai poder fabricar você mesmo Você não compra o móvel, né? É a blueprint Ó, o boneco não passa pra ali Acho que tem que comprar a blueprint aqui Tá Aqui o que? Pra vender? Boi e shell Ah, dá pra gente vender pedras e vender... Argila pra ele, ó E eu acho que madeira também, quer ver? Olha lá, ó Vender Só que a gente não tem, eu acho que... Aí por isso que não tá vendendo, né? Eu posso vender argila, quer ver, ó Vender 10 por 1 É 10 por 1? Nossa, mano, é muito caro Nossa, é 10 por 1 Uma moeda Aí eu tô enrolado, né, mano? Pra ganhar uma moeda Eu tenho que pegar 10 argila Eu tô lascado, aí Ih, rapaz Aí deu ruim Tem que ter um jeito melhor de fazer dinheiro nisso aqui, mano Que complicou O que que é isso aqui? Plot 1 village no building O que que é isso? Pra construir uma casa aqui? Comprar uma casa? Acho que construí uma casa pra ele, não é? Não sei Sei lá Aqui é um terreno pra construir alguma coisa Eu não entendi muito bem, não Tudo isso que eu não tô entendendo Você deixa no comentário Que depois a gente... Né? Corre atrás aí Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui Tem essa casa aqui que é meio estranha Deixa eu ver É aqui não dá pra fazer nada, né? Queria ver a porta... Aqui, ó Deixa eu ver Olha a porta daqui Consegui entrar ali Eu acho que eu já vi tudo Que tinha que ver aqui nessa cidade, hein? Será? Deixa eu vir pra cá, ó Ó, tem uma construçãozinha aqui Não tem nada aqui, né? Não tem nada Que zico É O único jeito de fazer dinheiro que eu vi até agora É vendendo a argila e a pedra ali, né? Mas, cara Vende 10, mano Por uma moeda? Eu achei exploratório isso aí, mano Trabalho escravo, né? Nossa, a gente tá muito enrolado Porque, ó Vou mostrar pra vocês Quanto que a gente pega por cada Negócio desse de argila aqui Quer ver? Eu tô com 4 argila Vamos ver pra quanto que vai Ó Foi pra 20 Pega 16 Então, cada Negócio desse eu ganho uma moeda Praticamente, né? É, uma moeda em meia Vamos colocar assim, né? Uma moeda em meia por... Nossa, mano Será que a... Deixa eu ir lá de novo Eu vou ver se o... O... A árvore e a pedra dá mais Porque a argila não dá não, mano Eu acho que tudo é 10, né? É 10, ó 10 por 1 Aqui é 5 5 madeiras por... Não tá dizendo nada ali Eu tenho que pegar as madeiras pra fazer um teste, né? Bom, eu pensei que ia liberar mais construção, mano Achei bem simples essa... Esse upgrade, né? Aqui nesse castelo não tem nada Já entrei aqui Vou pegar uma... Derrubar uma árvore aqui pra gente ver Vamos fazer um teste A gente vai descobrindo fazendo testes, né? Ó, peguei 16 madeiras Vamos lá ver Jogo salvo Jogo salvo de vez em quando, né? Isso é bom Pois é que... Eu não vi nenhuma possibilidade da gente morrer Porque só tinha as aranhas na caverna lá E foi bem tranquilo Ó, 5 Por 0 Eu perdi... Nossa, mano Ah, e é sacanagem, mano Eu dei as madeiras e não ganhei nada Eu tô com uma moeda só Pois é Tem que ter um outro vendedor de outra coisa, mano O cara que compra, sei lá Quando a gente começa a pescar e vender peixe E o peixe dá mais dinheiro Mas eu não vi nenhum comprador de peixe aqui Talvez a gente tenha que fazer a outra... O outro upgrade, né? Pra vir um comprador de peixe aqui Sei lá Deixa eu ver aqui Vai liberar mais dois house plots Show build Mais 5x Um mini outpost Seria um outpost farmer Pirata Nova vila de piratas Deixa eu olhar no mapa aqui É, bom Complicou Vambora Tá ficando de noite Vamos lá Pra dormir Eu não vi nem... Eu não vi se ele compra metal, né? Eu vi ali a argila Porque talvez fica mais valioso, né? Eu preciso vender coisas e dar dinheiro Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, mano, eu entrei no lugar errado Pera aí Nossa, como é que eu vou subir ali agora? Ih, rapaz Complicou Eu vi que ele compra vidro Mas vidro é coisa rara de encontrar Então não sei se compensa a gente Vender vidro pra ele, ó Tem vidro aqui, ó São 5x2 Já aumentou um pouco Mas eu queria vender a metal, né? Mas não tem aqui, pelo que eu tô vendo Não tem nada de metal aqui É, bom Se vocês souberem um outro jeito aí Deixa nos comentários Eu vou me embora Vou dormir Aqui era pra ser uma vendinha Eu acho que no próximo upgrade Vira uma vendinha ali, né? É, tem que fazer os upgrades Só que pra fazer os upgrades Eu preciso de 50 moedas Pra comprar outra mochila Pra caber as 50 150 madeiras e 150 pedras Minha mochila só vai até 100, né? É essa questão Eu vou precisar de 50 moedas Eu preciso urgente de 50 moedas Eu não sei como conseguir as 50 moedas Porque se for vendendo ali Dez em dez Eu tô... Nossa, mano Eu preciso pegar 500 coisas Pra poder conseguir, né? As 50 moedas É isso, meus cálculos São 10 por cada moeda Eu preciso de 50 moedas Eu acho que é isso, né? 500, sei lá 500 coisas aí 500 pedras É muita coisa, mano Vamos aguar aqui A gente tem um pé frutifo E agora tem ali o... As abóboras, né? E a gente já fez o upgrade Agora é só farmar Pra levantar esse dinheiro Eu vou terminar esse episódio por aqui, galera Pra não ficar tão grande E aí a gente vai... Vocês deixam nos comentários Se vocês souberem alguma dica É muito importante, viu? Se souberem, escreve aí Pra gente poder desenvolver mais rápido aqui Deixa seu like Se inscreva no canal Mais um episódio de Lens Island Nosso terceiro episódio A gente já fez o primeiro upgrade Agora é cada vez mais evoluir E eu vou precisar comprar essa mochila aqui, ó De 50 conto Mas... Tá complicado Um grande abraço E até a próxima